Vamos até Fortaleza? Nossa equipe visitou o TRT do Ceará para conhecer as ações de conscientização ambiental do Tribunal. E o principal projeto é desenvolvido em conjunto com uma associação de catadores de Janguruçu, um bairro da capital cearense. Saiba mais na reportagem de Carlos Balbino. As ações de conscientização ambiental desenvolvidas pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará vão muito além das campanhas realizadas em datas, como o Dia do Planeta. Na sede da Justiça Trabalhista em Fortaleza, a iniciativa certificada com selo verde do Ministério do Meio Ambiente é permanente. Uma estação de paraciclos está disponível para visitantes e servidores que vão ao TRT de bicicleta. Lixeiras coloridas indicam a destinação correta de resíduos produzidos no trabalho. E o incentivo ao uso de canecas plásticas elimina aos poucos os copos descartáveis. Esse trabalho é quase que um trabalho de formiguinha. Então, assim, ele vai ampliando a consciência dos servidores, das pessoas. Então, o que é? Nós temos um compromisso em ampliar a coleta seletiva que realmente tudo, tudo, tudo seja entre na coleta seletiva, entre na reciclagem. Nada seja desperdiçado. Então, o objetivo maior é ampliar a coleta seletiva. Idealizada desde 2008 e instalada no edifício há menos de um ano, a estação de reciclagem coordenada pela Eco-Sétima, núcleo de responsabilidade socioambiental, também recebe materiais trazidos de casa pelos próprios servidores. Sempre que precisa descartar algo que não tem mais utilidade para ele, Antônio já sabe o caminho. Todo material reciclável que eu tenho ainda em casa, eu trato de trazer para cá, para o nosso setor aqui da Eco-Sétima. Então, pilha, cabos, fios, materiais plásticos, papelão, inclusive, a gente sempre traz para cá. Já tenho a rota certa, saio das talas e já vou colocar aqui nos locais destinados para isso. Tudo o que vai parar no posto de coleta é separado em cada uma dessas caixas, conforme o tipo de material que é deixado no local. O que foi descartado e ainda dá para ser reaproveitado, é encaminhado para associações de catadores de materiais recicláveis, beneficiadas por meio de parcerias firmadas com o regional desde 2012. Nossos parceiros são os catadores, os nossos melhores parceiros, os mais ambientalmente corretos, são os que têm mais condição de nos ensinar como é que se pratica a coleta seletiva, o que é que é importante, o que é que eles recolhem, o que é que volta para a cadeia da produtividade. Os catadores só esperam o tempo necessário para conseguir encher o caminhão e voltam para buscar mais materiais. Não demoram nem 15 dias e eles já encontram o depósito cheio de novo. Dois abrem, um enche o outro leva. E é muita coisa? É. É bastante coisa mesmo. E sabe o que é feito com tudo isso que é recolhido? Todo material é assim, todo material, pet, prástico, é tudo treturado, relavado. Passa uns três dias do tanque, uns três a quatro dias para tirar a sujeira. O PVC é derretido. Quem vê assim, diz assim, ah, não dá nada não, mas dá, dá uma renda muito boa, porque o papel branco, eu não sei o preço dele realmente, mas é o valor mais alto, do papelão, do pet, da garrafa, dos vidros, ele é mais valoroso. Com a caçamba cheia, o caminhão segue direto para o galpão doado pela Prefeitura para a Associação dos Catadores de Janguru Sul. Durante a triagem, o que não presta é jogado fora. O restante do material, que dá para ser reaproveitado, fica armazenado por dez dias. Depois, a vendido ganha um novo destino. É daqui que nós tiramos o nosso salário, o nosso sustento, o sustento da nossa família. Nós estamos fazendo o bem para o meio ambiente e já pensou se o material fosse todo e ir para a Terra Sanitária? Nós estávamos ferrados, não? E eu, para mim, eu acho um trabalho, eu sou acostumado com isso, eu não, para mim, eu me sinto bem. Hoje, setenta famílias dividem o lucro obtido com a venda de materiais recicláveis doados pelo TRT da Sétima Região e outras empresas do estado do Ceará. Para muitos catadores, a maioria idosos, como Maria Iracy, o dinheiro dividido igualmente entre eles, é a única fonte que garante uma renda. Hoje eu estou dedicada aqui porque eu estou livre de um câncer de pele, de uma furada de prego, né? Estou na sombra, isso é muito bom, a gente trabalha na sombra, não leva mais sol, nem chuva. Então, para mim, o meu trabalho, da minha idade de sete anos até hoje, meus cinquenta e cinco, é esse e vai continuar sendo até eu aguentar, né? Porque eu não sei ler nem escrever. Eu não estudei, nunca brinquei de boneca. Então, eu não tive aquela influência que um adolescente pode ter. Eu de criança virei mãe, de mãe virei vó. E hoje, continuo aqui, valorizando o que Deus me deu, né? Porque o que Deus me dá até hoje é razão de eu me orgulhar disso. Quem acompanha de perto o esforço e o resultado do trabalho que depende da nossa contribuição, enxerga o valor e sabe a importância que têm as iniciativas de conscientização. Eles sobrevivem do que a gente não quer mais, do que é nosso descarte, né? Do que não nos serve. Então, se todo mundo descartar adequadamente, vai melhorar a renda deles, né? Então, assim, a partir do momento que essa instituição consegue fazer a coleta seletiva, ela ajuda essas famílias, melhora a renda deles, né? Então, assim, é um trabalho que nós fazemos institucionalmente e que a gente tem muito a contribuir com eles, né? É importante para o trabalho deles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto